Oi meus amores, Tia Day aqui e olha pessoal que legal que a Tia Day trouxe para pintar com vocês hoje Esses bichinhos é daquela música, a pulga e o percevejo Estou pintando agora a pulga e depois eu vou pintar o percevejo que está do lado dela Vocês sabem qual música que é? Tia Day vai cantar um pedacinho para vocês, é aquela assim A pulga e o percevejo fizeram a combinação, fizeram serenata debaixo do meu colchão Tosse, retosse, procuro, mas não vejo, não sei se era a pulga ou se era o percevejo Pois é, hoje eu trouxe a pulga e o percevejo para pintar com vocês, vamos lá pintar com a Tia Day Tchau Pessoal, acabando de assistir aqui a pulga e o percevejo, corre lá no canal para vocês assistirem os outros vídeos, tá bom? Tem muito desenho legal e divertido que a Tia Day trouxe para vocês Feitos com muito amor e carinho, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito E não esquece, deixa o seu gostei que é o joinha para cima E se você não é inscrito no canal ainda, é só clicar aí embaixo no botão de inscrever-se E a partir daí, você já vai estar fazendo parte aqui da nossa turminha Uhul! Eu espero que vocês tenham gostado Beijo, 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 amo muito vocês e até o próximo vídeo Tchau!